CNN, sinais vitais, doutor Kalil entrevista, o tema de hoje, doenças infecciosas e as tragédias climáticas. Estamos aqui com a doutora Rosana, infectologista, e o doutor Davi Wippe. Muito obrigado, Davi, Rosana. Prazer estar aqui. Obrigado, Kalil. Vamos agora ao vídeo da Carol Marcelino. A tragédia ambiental que aconteceu no Rio Grande do Sul deixou um lastro de perdas materiais, afetivas e de saúde. Uma conta que ainda está longe do resultado final. A força das águas, que arrasou praticamente o estado inteiro, também trouxe doenças. São infecções de pele, estômago, intestino. E essa é apenas uma das consequências à saúde quando falamos de eventos climáticos extremos. As doenças mais comuns de pele são sarna, bicho de pé e piolho. Gastroenterite, hepatite A e leptospirose, que fazem parte de outro grupo de doenças infecciosas, também preocupam. Segundo o Conselho Federal de Medicina, quase 3 mil médicos saíram de outros estados brasileiros rumo ao Rio Grande do Sul para prestar atendimento. Uma situação que deve se estender por muito tempo ainda. Isso porque, se no momento da enchente, as doenças infecciosas são a maior preocupação, conforme os dias vão passando, a água represada oferece riscos de outro problema já bem conhecido, a dengue. Como já é comprovado que o Aedes aegypti não se prolifera apenas em água limpa, mas também em água suja, a situação é alarmante. E não é só. Doenças causadas por vetores como o Aedes tendem a aumentar exponencialmente com a elevação das temperaturas em todo o mundo. Dados recentes do Fórum Econômico Mundial mostram que, até 2050, mais de 500 milhões de pessoas estarão expostas a doenças como zika, malária e a própria dengue. Rosana, nós estamos assistindo a tragédia no Rio Grande do Sul, mas antes da gente entrar diretamente na tragédia, quais são as doenças infecciosas e alterações climáticas ou até tragédias do clima? Dizia, Calil, que hoje não dá mais para a gente, infelizmente, se surpreender com tragédias como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Porque há tempos que está sendo previsto que essas mudanças climáticas todas, que nós mesmos temos um dedo enorme em cima disso, estamos transformando. Eu vou todo ano para a Amazônia e lá a gente já vê, esse ano mesmo, nós vimos uma seca que fazia muito tempo que a gente não via na Amazônia e o Rio Grande do Sul com enchente importante. Então, isso, para nós das doenças infecciosas, é claro que traz um tremendo, um alerta de várias doenças que podem ser decorrentes, seja da seca que aconteceu na Amazônia, seja das enchentes que estão acontecendo no Sul agora. E a seca, porque você tem esse projeto, você pode falar, nós já falamos no programa sobre ele, né? É, não, a CNN deu um apoio, o seu programa deu um grande apoio para nós, o Doutores das Águas, a gente tem um projeto, é um projeto voluntário, nós temos um barco hospital, é uma UBS flutuante, que a gente vai atender a população ribeirinha da Amazônia, que o único médico que eles veem uma vez por ano somos nós. Então, é um projeto bastante interessante. Há quantos anos você está nesse projeto? Eu quero perguntar da alteração climática. Você está há 10 anos? Eu estou há 5 anos no projeto. O projeto existe há 13, eu estou há 5. Nos 5 anos, nos 13 anos, vocês sentem alguma alteração, como você falou, das secas na Amazônia? Está piorando? Eu sinto uma alteração climática importante por causa do desmatamento. Isso é, não é, são coisas que eu vejo, eu não estou vendo reportagens, eu estou vendo em loco. Então, tem situações, e mesmo com os ribeirinhos, até uns anos atrás, a ocupação deles era pesca, roça, agricultura. Agora, é muito frequente a ocupação do ribeirinho ser derrubada. Então, eles passam 90 dias na mata, derrubando a... Tirou completamente da função original. Porque quem não é da Amazônia, quem não é defensor da floresta, paga e não paga mal, paga bem para eles, para eles poderem ficar 90 dias desmatando. Davi, e essas alterações de clima, antes de entrar na tragédia, e as doenças infecciosas? Pois é, eu, pelo fato de ser mais velho que a Rosana, minha história é mais antiga. Nós temos, o infectologista tem esta presença física em campo que é muito interessante. E dá para você ver e participar das mudanças. Quer dizer, eu, hoje, eu falo no tema, eu não consigo falar infecção, paga, meio ambiente. Não dá para... Você não consegue separar esses dois tempos. Então, é o que acontece. Eu costumo dizer que o homem é responsável por a maioria das coisas que acontecem. Bom, agora indo ao Rio Grande do Sul, que não precisa dizer a tragédia que estamos passando. Do ponto de vista das doenças infecciosas, durante a enchente, qual a mais comum? Eu diria que na fase inicial. Isso. Naquela fase que enche. Quando o esgoto estava... Isso, a fase inicial, você está preocupado primeiro em sobreviver. Sim. Então, você não está preocupado em usar bota, luva, nada disso. Você tem que tentar sobreviver do jeito que você está. Então, é o momento onde você vai entrar e vai se expor muito à água contaminada. Seja, quando eu falo exposição, inclusive de mucosa, de engolir água na pele, praticamente todo mundo tem algum ferimento, porque bateu e... Então, assim, neste momento inicial, eu te diria que principalmente as doenças diarreicas, as gastos enterocolites, porque você acaba engolindo aquela água, tendo muito contato com a água contaminada e também as doenças que a gente vê logo no início e já está acontecendo nos abrigos, porque daí, num momento desse, vai todo mundo, perde sua casa e fica todo mundo mal alojado num local extremamente pequeno e o número de abrigos são muito grandes nesse momento, são as doenças de pele. Então, a gente já está vendo, os colegas que estão lá já estão vendo, por exemplo, surto de escabiose, de sarna e pediculose, né? Que é piolho. Então, coisas que têm a ver com outro problema, que é você aglomerar muita gente num local. E daí, aos poucos, que é a fase que a gente começa a ver agora, quando a água começa a baixar e você tem maior concentração de micro-organismo naquela água. Porque quando você está na enchente, na fase aguda, é muita água, então está mais diluído a quantidade de micro-organismo. Estou falando principalmente de leptospirose, que é uma bactéria. A hora que a água abaixa e fica aquela lama... É pior, então. Pior. A densidade de micro-organismo é maior. Por isso que eu acho que nesta fase agora, que as pessoas começam a retornar para as suas casas, para ver e ir atrás das suas coisas, é fundamental o uso de EPIs, né? De equipamento de proteção individual. Luva, galocha. Bota, luva, etc. Não é mais uma emergência, é claro que você quer voltar o quanto antes, mas você tem que pensar nisso. Porque a concentração, neste momento, por litro, em termos de leptospira, vírus da hepatite A, salmonella, que é a outra bactéria que também é excretada pelas fezes, ou seja, você tem muito maior risco de exposição agora, por incrível que pareça. Então, o que a gente sabe? Que a densidade do micro-organismo é importante para saber se você tem maior ou menor risco, por exemplo, de leptospirose, e o tempo de exposição. São dois fatores importantes para você levar em conta. Eu quero dizer, agora, então, a situação, do ponto de vista de saúde pública, de infecção, é pior, né, Davi? Nesse momento, e deve piorar nas próximas semanas, é isso? Pois é, primeiro, acho que nós três... Só perguntando, o que é leptospirose? Eu vou ficar já. Nós três, a solidariedade com o povo gaúcho. Sem dúvida. Por uma coincidência, foi minha dissertação de mestrado. Olha como é difícil o diagnóstico. A minha dissertação foi biópsia do músculo da panturrilha para achar a espiroqueta, que é a bactéria que causa a leptospirose. Porque os exames naquela época, os sorológicos e tal, eram difíceis. Então, é um diagnóstico difícil e, muitas vezes, com período de incubação que pode ser curto, pode ser longo. Então, o indivíduo pode ter se contaminado há dias atrás. É a urina do rato. É a urina do rato. Lembrando que a população de ratos é maior que de humanos. Ele pode ter se contaminado há 10 dias e os sintomas aparecerem para frente. É uma doença, desde pouco sintomática, até muito grave, que é a doença de Bayon. Que é uma doença que pega fígado, pega baço, pega o sistema geral e pode levar à inscrição renal, pulmonar e morte. É uma doença grave. E é uma outra forma de entender isso, que é o sistema de saúde do Rio Grande do Sul e do Brasil. O sistema de saúde do Rio Grande do Sul é muito bom. Tem bons hospitais, tem bons profissionais da saúde, mas, numa hora dessas, não tem como. Ninguém está preparado para um enfrentamento. E aí você entra em outra discussão. Você tem que atender urgência, emergência e tem que se preparar para depois. Então, é um problema imediato, imediato e a longo prazo. Então, das doenças é mais. Leptospirose, hepatite, gastroenterocolite. E agora que começa a aumentar a incidência. E tétano. E tétano. Mas começa a aumentar a incidência, na opinião de vocês, nas próximas semanas? Tem a ver com o período de incubação, né, Calil? Então, quem se expôs às águas, vem se expondo a essas águas nessas últimas semanas? Por exemplo, a lepto é de um dia até 30 dias de período de incubação, né? Média de duas semanas. Então, se você for ver a primeira semana de maio, foi que tudo aconteceu. Nós estamos... Então, nessa semana, você precisa contar para ver o que vai acontecer. E hepatite A, por exemplo, é exatamente isso. É entre duas semanas e seis semanas. Quer dizer, deve começar os casos agora. A chance de se contaminar é muito maior agora, talvez, pela concentração, pela lama, pela volta para casa. Em compensação, você teria uma oportunidade melhor de se proteger agora. Porque agora passou aquela emergência toda. Então, eu estou destacando isso, porque às vezes você fala, ah, já acabou ou não, mas já diminuiu a água, então o risco é menor. Não é verdade. Mas você consegue se proteger melhor agora, porque você não está mais naquela emergência toda. Então, eu diria que essas doenças todas são importantes. Outra coisa que a gente levantou, além do tétano, que a gente tem vacina para fazer, a profilaxia de raiva. Você viu a quantidade de pets, de animais, seja animais domésticos, animais silvestres, que ficaram isolados e agressivos. Estão assustadíssimos, né? Então, também o resgate desses animais, o risco de você ter algum tipo de acidente com esses animais, aumenta o risco de raiva, que é outra coisa que também a gente tem que colocar na conta. O Davi, os abrigos. Os abrigos vão continuar por, talvez, meses, né? E agora começa a esfriar a temperatura. Aí vem o quê? Gripe, H1N1, Covid, é outra fase. Todas as doenças decorrentes das aglomerações. As pessoas ficam próximas por inúmeros motivos. Primeiro que não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Depois falta espaço. E depois uma variante que é muito importante nesse momento, que é o frio. E as vacinas, como funciona? Pois é, Carilho, aí é um tema que nós precisamos, é a Osana, que nós passamos mal toda vez que falamos de vacinas. Por quê? Por conta que, há poucos anos atrás, 95% da população brasileira estava vacinada com os principais imunizantes. Chegou a 67%. Então, nós não deveríamos estar falando de tétano. É uma doença prevenível. Da triplice viral. A difteria, pertúceis. Quer dizer, por que nós estamos falando? Porque não há um esquema hoje que as pessoas... E aí, a falha vai de todos os lados, né? Inclusive, as campanhas negacionistas contra vacinas. Você vê, as duas primeiras vacinas que você tem que dar nesse momento, Sars-CoV, Covid e influenza. O que vai acontecer? Vai voltar... E vai aumentar a incidência. Claro. Depois, você tem vacina de hepatite A, disponível. De feteria, teto e hipertúceis. Disponível. Hepatite B, disponível. Se a população estivesse vacinada, com riscos menores, em cima de uma catástrofe. E agora? Não é por isso que nós não vamos vacinar e até aprender a oportunidade. Inclusive, a própria hepatite A é uma das doenças, Calil, que você pode prevenir na pós-exposição. Então, eu fui exposta, lá, engolida, engluti a água, fiquei muito tempo exposto. Eu consigo fazer a vacina e, assim mesmo, não ter a doença. Então, a gente chama isso de proflaxia pós-exposição. A raiva é a mesma coisa. A raiva é a mesma coisa. Sem uso, necessariamente, da imunoglobulina. A vacina de hepatite A, já tem colegas do Rio Grande do Sul, falando que está em falta lá já. Exatamente porque a demanda, de repente, né? Você tem uma programação. De repente, você tem uma demanda muito maior. Aí cai no que o Dove falou, porque é a população que não está se vacinando adequadamente. Então, quando tem uma tragédia ou uma pandemia, o risco é muito maior, porque as pessoas correm. A vacina da Covid acabou de vir a cepa nova, a vacina monovalente, a vacina atualizada. Ela já chegou no Rio Grande do Sul. E, lógico, a gente espera que as pessoas realmente acatem, porque eles estão indo nos abrigos fazer a vacinação. Então, a gente tem que imaginar que, além de todo o risco, a estrutura de saúde, que é uma estrutura boa no Rio Grande do Sul, está extremamente prejudicada. Então, você tem que fazer plano B, C, você tem que fazer de um jeito para tentar conter. E, muitas vezes, o que o pessoal faz quando não tem tanto insumo é fazer bloqueios. Então, daí eu digo que a vigilância nesse momento, você saber o que está acontecendo em cada abrigo, é muito importante. Você pode ter surto. Até de meningite você pode ter um surto. É um monte de gente aglomerado. Então, quanto mais precoce você faz o diagnóstico de algo que começa a circular, você faz o bloqueio. É assim que a gente chama. Então, é uma vacinação de bloqueio, se você não tem vacina para todo mundo, para tentar evitar que aquilo se alastre. Davi, e a dengue? Preocupa nesse momento? Porque a temperatura lá esfriou e tal. Pois é, mas nós estamos chegando aos 5 milhões de casos de dengue no Brasil. O Rio Grande do Sul, neste momento, talvez seja menos afetado, mas é a terceira onda. A Rosana falou das infecções respiratórias, da diarreia. A diarreia é o que mais mata extremos de idade em catástrofe. TBs, crianças e o idoso. A segunda fase, a segunda onda, que é isso? Tetra, hepatite, febre tifoide, levitospirose. E a terceira é dengue. Nós esperamos que tenha menos casos de dengue por conta da temperatura. Mas, por outro lado, tem o veranico, que é o verão, e água, água parada. Então, nós temos que nos preparar para atender o dengue. 90% é assintomático, você resolve com a hidratação. Mas tem 10% que pode ficar grave. Mais um problema. Bom, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos com o Davi, com a Rosana, sobre alterações climáticas e doenças infecciosas. Até já. Estamos de volta com o CNN Sinais Vitais, doutor Carlinho em entrevista, falando sobre doenças infecciosas e alterações climáticas, com a doutora Rosana e doutor Davi. Saiu publicado um experimento feito na França, por um francês bem interessante. Ele descobriu, pelas alterações climáticas no solo, da Sibéria parece, um vírus que estava lá há 48 mil anos e esse vírus foi reativado. Então, a pergunta é, com essas alterações climáticas, que não vão ter solução, porque, na minha opinião, o homem vai continuar destruindo a natureza impiedosamente. Essa é a minha opinião. Isso não tem jeito. Como é que vai fazer? Esses vírus de 48 mil anos, que a gente nem conhece, eles vão começar a atingir as pessoas? Esse estudo foi bastante comentado na época, Calil, que exatamente ele traz para nós um alerta sobre a possibilidade de a gente ter de volta micro-organismos que estão há mais de 48 mil anos congelados. Porque eles estavam na Sibéria congelados. E a gente não conhece, não sabe a agressividade e não sabe o que tratar. Nada disso. Então, eu acho que o que a gente sabe fazer melhor hoje é diagnóstico. Então, a gente vai começar até a isolar vírus que a gente não conhecia. Mas, claro, quanto mais a gente tiver o degelo, todas essas alterações climáticas, a gente tem muito maior chance de entrar em contato com novos micro-organismos, em especial vírus. Mesmo quando você faz o desmatamento, quando você entra na floresta, tem muitos micro-organismos lá que, normalmente, falando nas febres hemorrágicas, que, normalmente, não causam doença para a gente na Vida Paulista. Não causam doença para a gente na parte urbana. Então, a hora que você invade, certamente a gente está colocando em risco a gente ser exposto a micro-organismos que, muitas vezes, causam doença em animais, em animais silvestres. Só que o homem, que somos um mamífero, a gente acaba entrando nesse ciclo. Em relação aos animais, Davi, a gripe aviária, parece que foi divulgado um caso, né? Quer dizer, os animais vão começar, os vírus, talvez, contaminar os homens? E a situação ficou um pouco pior? Primeiro assim, eu sou mais otimista. Eu acho que não é possível o ser humano continuar convivendo com essas desgraças, essas tragédias e, minimamente, não se sensibilizar. Não é possível. É tão evidente a associação dos processos infecciosos e essa violência contra a natureza que não é possível. Eu acredito ainda no ser humano. Eu acredito em momentos melhores. Acredito na nova geração. Estou vendo uma geração que está vindo muito impactada por tudo o que está acontecendo e muito comprometida, diferente de uma geração que se importou talvez menos. Então, eu tenho essa... Tem uma esperança. Eu estou esperançoso com essa nova geração. Agora, é assim. Quem é o culpado? O culpado somos todos, né? Somos nós todos. E o vírus tem trabalhos superrepetitivos. Se você for fazer um trabalho bem feito na Amazônia, bem planejado, você não vai deixar entrar lá o indivíduo que tem malária, por exemplo. Basta entrar com malária. Tem o vetor. Nós deixamos de falar das doenças vetoriais, mas isso também. E é óbvio que você cria um problema, um surto local. Então, isso tudo é planejamento em saúde pública. É possível fazer com racionalidade, direito e sem afrontas à natureza. Então, eu acho que dá para melhorar muito. Eu vejo que as pessoas estão se mobilizando. E, como tudo, a sociedade faz a diferença. Eu acho que, nesse momento, o Brasil vai sair amadurecido como bom exemplo. É, mas e os animais contaminando os vírus? Eu te diria que a gripe aviária, né? Eu diria que, provavelmente, a próxima pandemia que a gente vai ter, que nós vamos ter, a gente só não sabe quem nem quando. Mas teremos. Nós vamos ter isso. Teremos. Um forte candidato, sem dúvida, é o vírus influenza, que é o vírus da gripe, que é o causador também da gripe aviária, que ele pode se rearranjar e se adaptar em nós humanos. Então, esse vírus é o vírus, basicamente, das aves, das aves migratórias. Então, elas vão passando. E, se você pegar cenas não muito antigas da costa pacífica ali do Peru, o que tinha de lobo marinho morto exatamente por gripe aviária... Mesmo? Eles pegam os animais? Ele tem contato com a ave. Sim. Esse vírus, a ave com a gripe, ela transmite para o mamífero, ele se rearranja, ele se rearranja e ele tem uma gripe fatal. O H5N1, que é o responsável pela gripe aviária, ele tem um potencial de letalidade muito maior. O que a gente não quer, é lógico, é que isso entre em contato com nós humanos. Tanto é que tem várias campanhas falando, se você ver uma ave morta na praia, um animal morto na praia, não toque, chame a vigilância, etc., para você não ser eventualmente... Então, você não está tão otimista, assim, em relação às mudanças climáticas, como o Davi? As gripes, quer dizer, os vírus dos animais também se modificando? São duas coisas diferentes. Porque no programa anterior, estavam o Gonzalo e o Saldiva falando de alterações climáticas. Se você botar, assim, numa projeção, se o ser humano não tomar os governos, o ser humano não tomar atitude vai estar uma catástrofe. Eu pensei até em entrar numa nave espacial e morar na Lua. Depois desse programa, eu ratifico a minha ida para a Lua, ou qualquer base espacial. Por quê? Eu acho que nós estamos falando de duas coisas diferentes. A própria pandemia de gripe aviária é uma questão que tem a ver com mudança climática, mas menos. Eu acho que o que o Davi colocou, e eu prefiro também concordar com ele, eu acho que as novas gerações estão, sim, vendo de uma forma diferente. Um parênteses. E as novas gerações estão se vacinando, Davi? Olha, nós estamos fazendo um esforço imenso. Que pode mudar a cabeça para a prevenção, para o clima, mas estão se vacinando? Se eu não convenço o pai e mãe, eu convenço o filho, porque o filho está querendo se vacinar. Então, isso é importante. Mas tem uma história que nós vivemos, que foi o controle da febre amarela, rural, no estado de São Paulo. Nós controlamos, cercando os macacos. O macaco era a vítima, mas nós vigiamos o macaco, fizemos um polígono de acompanhamento do inseto e acompanhamos genomicamente a mudança do vírus. E nós chegávamos no município com a vacina antes do vírus. O estado de São Paulo controlou a pandemia graças aos grandes avanços no estudo ecológico das microfloras dos animais e dos vetores. Então, é possível. Mas, para isso, você tem que ter tradição de uma coisa que nós três falamos com muita propriedade, que é pesquisa. Atrás disso tudo, cara, tem pesquisa e ciência. Ciência, pesquisa e vacinação. É isso aí. Considerações finais, Davi? Primeiro prazer estar aqui com você, Boa Rosana, minha querida amiga, infectologista de tantos anos. Eu acho que a oportunidade desse programa é algo inestimável, porque nos oferece a possibilidade de falar de temas cruciais. Eu sempre acabo falando em qualquer lugar, agora vou repetir, que eu não perco o otimismo. Eu acredito que nós vamos ter momentos melhores, que as pessoas vão ter essa tragédia aqui. Eu não posso nem mais ver, que eu fico muito sensibilizado, mas como exemplo para ter um estado melhor, um país melhor e pessoas melhores. Só uma coisa antes de você falar, considerações finais. Prazer estar com a minha querida amiga, o Rosana, eu sou o quê pra você? Você não falou isso. Claro que eu falei, eu comecei sentindo o meu amor por você. Tá bom, melhorou. Rosana, considerações finais. Eu estou no meio da briga do casal aqui, então eu vou apartar a briga do casal. Não, é óbvio. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês dois. Eu acho que a função do seu programa, Calil, é muito importante. Quando você esclarece, você tenta traduzir tudo o que a gente está vendo, e não estando em loco, mas a gente está vendo no sentido de poder auxiliar de alguma maneira. Então, parabéns pelo tema, parabéns pelo programa. E eu te diria o seguinte, eu acho que eu não sou tão otimista quanto ele, eu sou, mas não tanto. Eu acho que o que está acontecendo hoje fez com que nós nos preparemos para terem outros agravos climáticos, outras tragédias climáticas, estarmos um pouco mais preparados. Eu acho que esse é o primeiro de vários que infelizmente teremos pela frente. Então, eu acho que a forma que a gente tem é saber reagir numa situação dessa. que o Rio Grande do Sul está dando um tremendo de um exemplo de como se, não só o Rio Grande do Sul, os brasileiros, de como se portar numa situação dessa. Gostaria muito de falar que não teremos outras, mas a gente sabe que nós teremos e a gente só está preparado. Eu agradeço vocês dois, acho que o bate-papo foi ótimo. E a conclusão é assim, tragédias existem e nós temos que nos preparar. Como? Como o doutor Davi falou, ciência, vacinação e prevenção. Porque o que parece, na minha opinião, que eu sou um pouco mais pessimista que vocês dois, Covid foi uma tragédia. Parece que o mundo esqueceu do Covid. O mundo, né, Brasil? O mundo esqueceu do Covid. O mundo está preparado para a próxima pandemia que virá? Não sabemos. Então, é importante as pessoas se conscientizarem em vacinação. A vacina é fundamental para a prevenção de doenças e evitar consequências maiores, principalmente no caso dessa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos e qualquer sugestão de temas, acesse as redes sociais doutorrobertocalil arroba doutorrobertocalil Muito obrigado. Obrigado.